Agora é sair daqui, mas vai explodir os pneus, pegando no poste também, ó Vai explodir tudo isso aí, mas Aqui é essa fiação ali, essa fiação aí, ó Tem uns dois torpeiros, né? Aqui é a batalheira Rapaz, é esse cara pegando esses barraquinhos também Vamos lá, vamos lá Obrigado.